Pessoal, estou aqui com um muro, uma parede, que ela pega bastante chuva, umidade pessoal, então ela já tem aí uns 15, 18 anos, né, que essa parede tá aqui na lajota, então a gente vai fazer aqui uma proteção pra ela, tá, pra nós proteger a lajota, que tá sofrendo aí com chuva, com tempo, né, então, o que eu fiz aqui já pessoal, eu já vi uma lavada nela ontem, lavei, e tinha muito lodo, né, eu lavei ontem, hoje já dei um ajeitado, tampei um, tampei uns buracos maiores aqui, tá, nela, ajeitei, agora eu vou fazer um chapisco, só que como essa parede aqui é uma parede que ela recebe muita chuva, né, muita umidade, então eu tenho que fazer o que, eu vou fazer um chapisco aqui, por enquanto vai ser um chapisco, eu não vou estar mexendo com o reboco, né, então eu tenho que fazer um chapisco o que? Pra ajudar um pouco, pessoal, pra umidade não chegar na lajota, então a gente vai estar usando aí um produto, que ele vai estar ajudando em permeabilizar a lajota e o produto também pra fazer uma aderência melhor, tá, mando coragem aqui com o meu chapisco, pra chuva não estar se tirando esse chapisco e nem estar passando umidade pra lajota, beleza? Então a gente vai estar usando um produto na massa, eu vou estar mostrando o traço. Outra dica, se você vai chapiscar um burro numa parede e já tem piso ou concreto, samiei areia, pessoal, ó, o que que eu fiz aqui? Eu samiei areia, né, a gente samiei bastante areia aqui assim, tá, chapisca, depois conforme você vai vir chapiscando de lá pra cá, você já vem varrendo ela, coando e fazendo chapisco, já vem usando ela no chapisco, essa areia você não vai perder, tá, você já vem, chapiscou um pedaço lá, vai fazer outro chapisco, já pega aquilo ali e já faz chapisco com ele, já coa, beleza? Agora a gente vai lá pra bitoneira, minha bitoneira tá ali na frente, pra nós fazer o traço, pra vocês verem como que é que eu vou colocar a areia, a tanda de areia, a tanda de cimento e o produto que eu tô usando aqui pra dar uma aderência e impermeabilizar o meu chapisco, tá, pra mim ter uma proteção nesse muro aqui, pra ele não ficar sofrendo com o tempo aí, pessoal, que já sofreu já uns dezoito anos, já tá bem, então vamos dar uma proteção nele aí, vai ficar top, beleza? Vamos lá fazer o traço da massa. Então pessoal, ó, eu coloquei dois tambores e meio desse de areia, tá, dois tambores e meio, ó, lembrando que a minha areia é coada, tá, ó, eu tenho um, a gente tem um coador de areia aí no canal aí, ó, tem dois coadores de areia, tá, tem o de PVC e tem o de ferro, a minha areia é coada, pra mim ter o melhor aproveitamento do meu chapisco, se você coar a areia, você vai aproveitar o seu chapisco, não vai cair tanto no chão, porque não vai ter pedra, beleza? Ó, dois e meio de areia e um de cimento, tá? Então dois e meio por um, já coloquei aqui dentro, deixei ele bater, ó, misturei bem misturado, tá, ó, a minha areia tá meio úmida, a areia tá úmida, que ela tá pegando água ali, tá? Agora é o seguinte, agora o que a gente vai usar, além de areia e cimento, areia e cimento e água? A gente vai tá usando aqui, pessoal, esse produto aqui, ó, tá, que é o que vai me dar, vai me dar aderência, chega mais aqui, ó, ele vai me dar aderência, tá, e vai aqui, ó, ó, para altas aderência, né, ó, reparos, rejuntes e ainda vai, ele vai tá ajudando a impermeabilização, pessoal, ó, aqui ó, evita surgimento de trinco, fissuras, tá, um aditivo promotor de aderência, flexibilidade, tá, para argamassas e chapins, então esse produto aí, pessoal, vocês vão tá usando aí, é, em argamassa, em reboco, tá, ó, aumenta a impermeabilidade, né, mais resistência, uso interno e externo, excelente aderência, então esse é o produto aqui, pessoal, que eu vou tá usando, tá, qual que é a medida? Dois de água, um de chapisquinho, vai fazer alguma coisa, que é pouca coisa, faz um por um, faz um de chapisquinho e um de água, como eu vou tá usando bastante, vou tá fazendo bastante chapisquinho, então vou usar dois de água e um de chapisquinho, beleza? Então essa aí é a medida, ó, vou fazer o seguinte, vou deixar aqui na descrição do vídeo o site para vocês entrarem lá e já ver os produtos, tá, da Dry Level aí, vai ter um site na descrição do vídeo para vocês entrarem e ver os produtos. Na hora da compra, pessoal, que vocês vão efetuar a compra, eu uso o código PELEGUINCONSTRUÇÃO para vocês terem um desconto bacana lá, beleza? Então vamos para o trabalho. É o seguinte, ó, vou jogar aqui agora o chapisquinho, tá, ó, essa vasilha aqui, ela dá meio litro, certinho, tá, então eu já tenho aqui, é, eu tenho aqui um litro e meio de água, é, três litros de água, eu vou colocar três vasilhas dessa aqui, ó, beleza? Então para cada um litro d'água, eu coloco meio, para cada dois litros d'água, coloca um, que é dois por um, tá, ó, agora vou mexer bem mexido, ó, lembrando, lembrando o seguinte, ó, abriu o produto aqui, tá tampado, abriu, não esqueça de mexer, tá, aqui ele tem que mexer, para ficar o produto bem, é, bem mexido, senão o produto fica embaixo e fica só o litro em cima. Então agora a gente vai jogar aqui, pessoal, e vamos na sequência aí, vamos ver como ficou o produto aí, tá? A consistência do meu chapisco é esse aqui, pessoal, ó, deixa eu pegar a colher aqui, ó, é isso aí, tá, ó, eu vou deixar ele desse jeito, tá, porque por enquanto eu só estou fazendo, por enquanto eu só vou fazer um chapisco, né, então eu vou fazer ele um pouquinho mais grosso, tá rebocando agora, vou tá fazendo uma proteção para a parede, tá chapiscando para proteger aquela parede lá, beleza? Então agora a gente vai pegar o chapisco e vai trabalhar lá, então o meu chapisco tá o quê? Tá com aderência e vai tá ajudando a impermeabilização, beleza? Agora a gente pega o chapisco e vamos lá para lá, vamos escalar, galera. Pessoal, eu recomendo vocês aí, tá usando uma luva, né, e um óculos, porque vai forar chapisco, pode vir no seu olho, né, então é sempre bom você estar usando pelo menos isso aí, tá? Vamos pro chapisco agora, ó, vou tá usando a colher 10, tá, que é o meu, que eu gosto de usar, sempre a colher grande, ó, ó, vou fazer aqui o chapisco tá puxado, né, por quê? Primeiro eu dei uma retocada aqui, ó, dei uma corrigida, tá, ó, joguei areia aqui no fundo aí, galera, pra não sujar a calçada, né, depois você vai aproveitar, ó, esse aí vai ser o processo, tá, ó, o chapisco ficou assim, ó, não ficou muito molão, porque é, que nem eu falei, né, vai ser um chapisco aí que vai, vai ficar por um tempo aí, né, depois é que a gente vai tá fazendo o redor. Chapisco é muito fácil, ó, você chapiscar, ó, ó, pegou a colher aqui, deu uma puxada, ó, deixa a colher aí uns 20, uns 30 centímetros nós da parede e traz nela, ó, ó, vou fazer um chapisco bem fechadinho, tá, ó, porque já vai dar uma, vai dar uma estética, né, mais bonita aí no, na parede e ainda por cima eu vou tá protegendo ela, pessoal, ó, ó, então, ó, então o que que eu preciso, né, aderência, chega mais no caminho, o que que vai tá acontecendo aqui, ó, aderência, tá, e, e vou, e vou, esse produto, ele tanto vai tá aderindo com essa lajota, que faz muito tempo que ela tá aqui, já tem acho que quase 20 anos, então ela, né, e pra não deixar a umidade passar lá, beleza? Agora eu vou fazer o chapisco, pessoal, depois eu volto mostrando pra vocês aí, finalizado uma parte aqui, beleza? Depois eu volto mostrando aí, agora, vamos trabalhar, o processo é esse aí, ó, galera, ó, tá, ó, vamos chapiscar, ó, tá vendo aqui, ó, o que tá caindo aqui, depois eu vou catar, e já vou, vou pegar aqui, e eu vou catar isso aqui, e a próxima bitorneirada já vou peneirar, e já vou usar, tá, e eu vou vir deixando limpo aqui, beleza? Depois eu volto mostrando aí, finalizar, vamos que vamos! aí, pessoal, aquele traço de massa que eu fiz lá, dois e meio, de areia e um cimento e produto, eu consegui fazer 15 metros de chapisco, tá, eu consegui fazer aqui 15 metros, aí agora eu vou falar pra vocês o seguinte, ó, o que que eu vou fazer, ó, antes de eu fazer, antes de eu fazer a outra macerada lá, ó, eu vou catar aqui, ó, aquela areia que eu falei pra vocês, que a gente coloca aqui, pra, pra, coloca a areia aqui pra não ficar sujando a calçada, ainda mais se for piso, né, ó, ó, aí você vê, e outra coisa, o chapisco peneirado, ó, como é que cai pouquinho, cai pouca coisa, então, ó, pra vocês verem, ó, nós aqui, meu tá vendo, ó, vou chegar aqui no, no, na, na, que eu coloquei a areia, ó, tá vendo, ó, vou catar essa areia, vou coar ela, já vou usar ela lá pra, pra mim fazer, pra mim fazer outra, outra fazer outra, ó, tá vendo, ó, então, pra vocês verem, ó, ficou limpinha a calçada, ó, né, ó, depois que acabar, tá seco, mais seco aqui, ó, só jogar uma água e dar uma limpada, beleza? Então, isso aí, agora eu vou catar esse restante aqui, vou coar e já vou fazer chapisco com isso aqui, ó, não vou perder nada, vou coar e vou fazer, beleza? Então, agora, estamos dando vida aí nova na parede aí, ó, parede que tinha vinte anos, agora vai aturar mais, mais cinquenta, sessenta anos que esse chapisco aí, um promotor de aderença e impermeabilizante, beleza? Então, depois nós volto finalizado o muro pra nós passar a regra e vocês dão um like, curtir e compartilhar o vídeo aí, ó, que é bom demais, beleza? Pessoal, então, finalizei o chapisco, tá? É, que nem eu falei pra vocês, vamos dar mais cinquenta anos de vida pra essa parede, porque o chapisco aqui foi, é, colocado o aderente, pra aderir e pra impermeabilizar, então, além da minha parede tá ficando mais bonita, esteticamente, né? Ficou mais bonita, é, vai ficar impermeabilizado, beleza? Ó, é, todo chapisco que você for fazer, você vai molhar a parede antes, tá? Vocês podem reparar que eu falei num vídeo que eu tinha lavado a parede, então ela já tava úmida, por isso que eu não molhei. Eu lavei ela, porque ela é uma parede que ela tinha até logo de chuva do tempo, porque ela recebe muita chuva do parede, então, é, eu tinha lavado ela, mas você tem que, que tá, lava, é, molhar sua parede, se ela não tiver, é suja. Outra coisa, minha parede tá na sombra, agora, ó, ela tá pegando sombra, mas se ela começa a queimar muito do sol também, começa a secar muito rápido, eu também já tenho que vir molhando o chapisco, senão ele queima, beleza? Beleza? Esses dois detalhes, molhar antes, agora ela tá na sombra, ela tá secando na sombra, se ela tiver do sol, eu já teria que tá molhando também, pra meu chapisco não queimar, beleza? Aí, pessoal, eu usei o chapisco e o flex, né? Aí, muitas pessoas vão falar assim, ah, tá fazendo propaganda de produto, por isso que tá falando do produto. Não, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, é, um exemplo aqui, ó, um chapisco já foi feito por mais tempo, ó, pra vocês verem, o chapisco não foi colocado aditivo, ó, ó, o que que tá acontecendo com ele aqui, ó, tá vendo? Olha o que tá acontecendo, ele tá despracando, ó, ó, ele tá despracando, ó, ó, o tanto de chapisco que já saiu, ó, tá vendo, ó, ele tá despracando, ó, ó, tá vendo? Então, por isso, por isso que nós temos que colocar algum aditivo, né? Aí você vai, gasta um tempão desse, chapisco, aí faz um reboco, aí começa a despracar seu chapisco, despraca seu reboco, fica, seu reboco fica fofo, não vai ficar ruim, né, pro juízo, então, já joga o aditivo, já tá ajudando em permeabilizar sua parede e fazer uma aderência. Olha como é que ficou show de bola aqui o detalhe da areia, pessoal, eu só varri, ó, tá, ó, eu só varri, ó, pra vocês verem, ó, não sujou quase nada, se fosse um piso aqui, o que que você ia fazer? Você ia jogar uma água, lavar, né, mas como é que é só um concreto, depois a gente ia dar mais uma limpada, secar aqui e dar mais uma limpada, beleza? Galera, então é isso aí, ó, o link do produto aqui, ó, tá, que eu tô falando pra vocês aqui, ó, eu não uso carro, eu uso só esse produto na massa, tá, pra rebocar, pra sentar lajota, pra tudo, eu tô usando esse produto agora, ele tá me dando, ele tá me dando aderência e me dando liga também, tá, ele dá liga pra você, no lugar do carro, o seu reboco nutricar. Logo, logo, eu vou ter, vou ter dica aí, pessoal, de reboco, tá, então, não quer perder umas dicas boas dessas aqui, que a gente passa pra vocês aí, ó, já se inscreva no canal, ativa o sininho, tá, e vamos que vamos, gostou, deixa o like, compartilha, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza, tchau, tchau, galera.